Bom dia, hoje a gente está aqui para falar sobre um livro chamado De repente nas profundezas do bosque, de um autor israelense chamado Amoz Oz. Bem, esse livro ele é muito bonito, ele é delicado, eu gosto de dar esse livro para os meus alunos do primeiro ano de ensino médio para ler, para tratar sobre os conceitos de socialização na disciplina de sociologia. Bem, então esse livro conta a história de um vilarejo, uma comunidade fictícia, muito afastada e tal, e nesse vilarejo há uma coisa curiosa que é a inexistência dos animais. Nenhum animal existe naquela comunidade, naquele vilarejo, nem grandes mamíferos, nem gato, cachorro, nem pato, galinha, nem formiga, borboleta, traça, qualquer animal não existe, inclusive os de rio também. Bem, então, só que assim, um dia os animais existiram. Os adultos, eles lembram da época em que os animais existiram, só que eles não gostam de falar sobre esse assunto, é um assunto tabu. e as crianças, elas não lembram da existência desses animais e essas crianças, eles só ficam sabendo da existência desses animais, né, antes, no passado, através da professora da escola, da comunidade, que conta e mostra em desenhos e tal, como eram esses animais, o que eles faziam, os sons e tal, falavam, enfim, da existência desses animais no passado. Nessa escola, tinha, na escola onde essa professora dá aula, tinha lá muitas crianças, e três delas, né, fazem, são protagonistas da história. Uma menina chamada Maia, um menino chamado Mate, e um outro, um outro menino, um pouco menor, chamado Nimi, né. O Mate e a Maia, eles assistem a essas aulas, né, dessa professora, e eles ficam assim meio sem saber se aquilo é verdade ou não e tal, mas eles ficam curiosos com relação a isso. As outras crianças acham que a professora é louca, né, e associam a ideia dela falar coisas sem sentido, como a existência dos animais, com o fato dela ser solteira, né, ter uma idade já e ainda ser solteira. Então, há um tema a ser abordado nesse livro com os alunos, é os papéis sociais, né, o lugar onde os gêneros se colocam na sociedade, né, como um todo. Então, uma mulher, pra ser mulher, considerada e tal, como respeitável, inclusive no seu falar, é o fato dela ser casada, né, então, se chega uma certa hora da vida, ela não se casou, então, deve ter algum problema com ela, ela deve ser louca, então, tudo que ela fala não deve ser considerado como verdade. Bem, a Maia e o Mate, eles também têm características que também podem ser discutidas através da ideia de papéis sociais, de gênero. Então, a Maia é uma menina curiosa, muito aventureira, muito forte, né, enquanto que o Mate é um menino mais sensível, mais frágil, então, ele é inseguro, ele tem medo de ir lá, se aventurar e tal. Então, há uma, quase uma troca de papéis entre a menina e o menino, pra gente, que serve pra gente pensar também a respeito desses papéis sociais. Bem, tem um outro menino, então, que se chama Nimi, que esse menino, ele acredita na professora e ele sonha com animais, né, e não só ele fala que acredita nos animais, como ele conta esses sonhos e tal, e isso, como esse assunto é um assunto tabu, né, naquele vilarejo, as crianças debocham muitíssimo desse menino, mas o menino não deixa de falar com tal sonho que ele tem com os animais. Então, as crianças debocham muito, e inclusive os adultos, né, então, pra justificar esse comportamento estranho, né, ali naquela comunidade desse menino, os adultos chegam a falar que ele tem uma doença, né, que eles falam que é a doença do relincho, e praticamente o vilarejo abandona esse menino, que conta os seus sonhos, com vergonha e tal, e há ali um processo de segregação mesmo, né, de expulsão, de exclusão desse menino daquela comunidade. Então, a gente pode pensar em discutir a questão do pertencimento, que todo mundo quer pertencer a um grupo, né, mas muitas vezes esse pertencimento tem um custo tão grande pra aquela pessoa se adaptar àquele grupo, que muitas vezes não vale a pena, né, então, ela não obedece, né, não segue o padrão imposto pela sociedade e arca com as consequências quando a sociedade o exclui. Então, a gente pode pensar no conceito de fato social do Durkheim, que fala, né, que o fato social, ele é externo, coercitivo, ou seja, as pessoas se sentem forçadas a agir daquela maneira, é anterior a um indivíduo, então, o indivíduo, quando ele nasce, aquele modo de comportamento, ele já existia, e serve pra todo mundo, né, então, esse fato social impõe esse tipo de comportamento, o comportamento daquela sociedade, e o indivíduo que não obedece, não segue, ele é segregado, ele é excluído. Isso na vida real também, então, dá pra puxar esses assuntos com os alunos, os alunos vão trazendo exemplos de comportamentos que a sociedade acha inadequados, e vem a discussão do conceito de socialização de fato social do Durkheim. Bem, então, acontece no correr da história que o mate e a maia, eles resolvem entrar na floresta, porque, assim, os animais um dia existiram, então, os meninos, né, a menina e o menino, acabam descobrindo que, uma certa noite, simplesmente os animais desapareceram, e as pessoas, né, dão uma explicação de que o demônio da montanha teria levado todos os animais pra floresta, né, então, aqui a gente pode pensar também numa discussão sobre ciência e ciência comum, então, aquele vilarejo, ele, como ele não tem uma explicação pra aquele sumiço, ele cria uma explicação mesmo que fantasiosa, é uma explicação que é válida pra aquele ambiente e que todo mundo obedece, né, e o comportamento das pessoas em não falar sobre aquele assunto, ser um assunto tabu, acaba reproduzindo produzindo essa explicação, o senso comum, então, e contrapondo-se a ideia do senso comum, essa explicação, vem a ciência, a ciência com a ação do mate, da maia, que resolvem ir pra floresta e procurar, procurar com os animais, e quem sabe esse tal de demônio da montanha, então, eles têm uma ação que se parece com a ação investigativa, né, de pesquisa racional, que é próprio da ciência, então, dá pra gente também discutir essa questão, bem, o mate e a maia encontram os animais e o tal do demônio da montanha, e eles lá conversam bastante, eles descobrem alguma coisa que eu não vou contar, mas que fazem eles pensar de como é possível mudar, né, as relações sociais, esse padrão de comportamento que gera sofrimento, mas que pode ser difícil, mas que é possível, né, então, o livro acaba, assim, no momento de, será que vai acontecer essa mudança, será que as pessoas vão ter a coragem de investir nessa mudança de comportamento, e isso provocaria algumas coisas de grande impacto ali naquela comunidade que nem sequer fala a respeito daquilo, né, então, é um assunto tabu e que, portanto, não consegue se resolver, se não se fala sobre aquilo, se não tem uma narrativa sobre aquilo, não consegue se resolver, e aquela coisa tende a continuar, então, esse é um livro muito legal, ele não é para adolescente, mas ele pode ser lido por adolescentes também, e esse autor é muito legal também, certo? e aí Tchau.